E hoje eu vou fazer um provador, novamente, mas vai ser um provador exclusivo da Renner. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. No vídeo anterior eu fiz um provador da Zara e agora eu vou fazer só da Renner. Eu até vim em outro shopping pra dar uma olhadinha, pra ver se tem coisas diferentes do shopping que eu tô acostumada a ir. E bora ver se eu acho uns lookinhos bem lindos pra provar pra vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa. No vídeo anterior eu provei várias peças com bastante elastano. Então, tá super em alto, umas calças flare e com uns tecidos mais de... mais elastano mesmo. Até algumas com uns tecidos parecidos com o leg, só que um pouco mais grosso, enfim. Então, são peças que ficam mais justas no corpo. Teve algumas inscritas que comentou que tava muito apertado, enfim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu provo as peças, é pra vocês avaliarem as peças, ter como referência. E não como fica em mim, como que fica no meu corpo, se ficou feio, se ficou bonito, entendeu? É pra ver as peças. Às vezes eu pego umas peças no tamanho 38p, levo pro provador, provo e filmo pra vocês. Aí se não ficou tão bom em mim, ou se poderia ser um número maior, eu acabo não indo lá pra fora novamente, pegando a peça com numeração maior e provando novamente, entendeu? Então, normalmente eu não faço isso, porque eu levo bastante peças, provo tudo filmando em tempo real. Tipo, eu não vou lá na loja novamente, no salão, e pego as peças que talvez ficariam melhor e filmo novamente, entendeu? Então é só pra esclarecer isso mesmo. Que vai ter peças que vai ficar mais larga, outras vai ficar mais apertadas. Eu deixo minhas medidas pra vocês terem como referência, pra avaliar a peça, o tecido. O objetivo é eu provar, pra vocês avaliarem a peça. Tipo, se vocês já estão querendo fazer algumas comprinhas, vocês vão tomar como referência aquela peça. E avaliar se serve pra você ou não, se vai ficar legal no teu corpo ou não, se vai ficar legal com o tom da tua pele ou não, entendeu? É pra ajudar vocês. E às vezes não vai ficar bom em mim mesmo, né? É natural, é normal, porque nem tudo fica bom na gente. E é isso, é só pra esclarecer isso mesmo e bora lá pro provador. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar o canal pra crescer e sermos uma família bem grande. Então é isso, espero que vocês gostem das minhas escolhas. Espero ajudar vocês a escolher a peça de vocês aí nas suas comprinhas, tá? Bora lá! Começando então mais um provador e agora aqui na arena. E comece com esse vestido que olhei no cabide e não dei nada pra eles, meninas, mas no corpo eu amei. Eu achei lindo essa manga super bufante, olha só. Esse decote tá lindo, ele tá tipo super certinho, sabe? Se ajustou muito bem. Tem até aqui um cordãozinho pra você ajustar mais. E essa saia dele tá linda, gente. Toda bordada, ó. Tecido muito gostoso. A cor tá incrível. E eu já comecei amando os looks da Renner. Olha só. Essa parte aqui desse decote em V tá muito bonito, né gente? Olha só. O que vocês acharam desse vestido? Eu tô apaixonada. Peraí que a luz tá estourada aqui. Eu estou em love. Lindo, lindo, lindo. Com uma rasteirinha, uma bolsa assim de praia, assim de palha, sabe? Fica perfeito. Esse daqui eu peguei no tamanho P. E olha só, tem um elásticozinho aqui. A manga vai até aqui, no meio do braço. E maravilhoso. Vou mostrar pra vocês ali fora. Olha só, gente. Quando eu falo pra vocês, como muda a questão da loja. E do corte mesmo, da peça, do material. No caso, esse conjunto é P. E ele ficou extremamente grande, ó. Bem grandão. Parte de cima também. Eu até dobrei aqui. Já que eu estou pronto pra mostrar pra vocês. Ela é muito bonita, ó, de pé. É um tecido muito gostoso. Bem grossinho. Bem diferentinho, sabe? Tem uma textura. Alça grossa. O decote é perfeito, não é muito longo. A blusinha até que ficou boa, mas a calça realmente ficou meio larga. E ela é tamanho P. Olha lá atrás. É um pouco transparente. Bem pouco, mas é. Mas eu estou com calcinha preta, tá, gente? Então, uma calcinha cor nude resolve tudo. É muito bonito esse conjunto, porém teria que ser menor pra mim. É muito lindo mesmo. O PP, esse daqui é P, né? Então, o PP ficaria ótimo na parte de baixo. Não sei se tem o PP dele. Mas dá pra vocês terem aí uma noção. Minhas medidas aí na descrição, que daí vocês conseguem ter noção pro corpo de vocês. Mas é bem bonito. Essa cor crua. Não sei se tem outras cores, mas esse cru tá muito lindo. Eu adorei. Porém, não é o meu tamanho. Ó, como ele é aqui, ó. É bem grandinho, ó. Daí eu dobrei. Pra ficar melhor. Ela é pantacura, ó. É mais curta. Então é isso. Bora pro próximo look. Mais um lookinho, que aí é minha cara. Eu adoro. Shortinho de corinho sintético. Lindinho, uma graça. Combinei ele com uma t-shirt regata. Meio estilo roqueirinha. E coloquei aqui, ó. Blazer branco. E eu achei que ficou maravilhoso, gente. Essa combinação ficou minha cara. Vou atrás. Esse short aqui é no tamanho P. Ó. Ficou ótimo a cintura, ó. Ficou bem confortável. Não é tão curto. É um tecido bem gostosinho. E a blusinha é PP. E eu amei essa blusinha. É minha cara. Eu adoro combinar umas peças mais clássicas. Com uma regatinha. Com uma camisetinha mais soqueirinha. Mais casual, sabe? E o blazer. Lindo também, ó. Já tem essa manga repuxada. Aqui a Rennery já tem várias cores desse mesmo modelo. Esse branco eu achei que tá lindo. Tá forradinho. Não é um tecido muito transparente. Peguei no tamanho P. Ó. Vou tentar mostrar ali fora pra vocês verem mais. Porque a qualidade daqui da luz tá precária. Tá um pouco escuro. Vou deixar todos os links na descrição pra vocês, tá? Pra vocês verem com calma os tamanhos disponíveis e as cores. Tirei o blazer pra vocês verem, ó. Certinho a camiseta. E o look que eu montei. Simples e lindo, gente. Parece tutia aqui. Então é legal usar com um topzinho. Um topzinho de renda, sabe? E é isso. Bora pro próximo. Mais um lookzinho que eu também amei. Amei a mistura das cores. Eu amo essa cor de rosa com azul, sabe? Principalmente esse azul com rosa claro. Ou um azul escuro com esse rosa claro. Eu sou apaixonada. Fica lindo. Eu amei essa pantalona, gente. Olha só a qualidade dela. Ela é em linho. Tem bolsinhos aqui na lateral. Tem umas pregas aqui, ó. Bem bonitas. E tem uma faixa pra você amarrar. Não sei lidar muito com faixa, gente. Eu não sei amarrar bonitinho. Mas vou aprender. E coloquei aqui uma blusinha. Um topzinho. Que na verdade ela é bem compridinha. E eu que dobrei. Pra parecer uma faixinha aqui de pele. Porque eu acho que fica mais bonito. E aí combinei com esse tricô. Que, meu Deus. Ele é muito, muito bom. A qualidade dele é perfeita. Impecável. Bem grossinho. E a estampa está linda, gente. Essas cores. Perfeito, ó. Eu amei. O que vocês acharam? Essa calça eu peguei no tamanho 38. A blusinha foi no pé. E esse tricô também no pé. Mais um lookinho. Um conjuntinho maravilhoso. Ele é em linho também, gente. Porque vocês perceberam que linho está com tudo. É um tecido perfeito. É um tecido gostoso. Confortável. Principalmente pro calor. E ele é chique, né, gente? Então, eu adorei esse conjunto. Olha só esse shortinho. Com esse bolsinho falso. Ó. É um bolsinho falso. Esse botão dá uma graça. Deixa eu mostrar aqui. Olha só que lindo, gente. O botão é perfeito. E aí, ele dá uma abertinha aqui do lado, ó. Tá vendo? Então, ele fica bem soltinho na coxa. Esse daqui é o número 36. Cintura bem alta. Bem confortável. Ó lá atrás. Não fica curto. Ó. Super confortável. E eu combinei com a mesma blusinha que eu estava agora um pouco com a calça. Esse topzinho aqui. Eu que dobro, porque eu gosto que apareça uma faixinha só da barriga, sabe? Eu acho que fica mais bonito. E esse blazer, perfeito, né? E aí, o botão é do mesmo jeitinho do short, ó. Gente, eu me apaixonada nesse botão. Olha isso. Belíssimo. Demais. Olha. Eu amei. E aí, tem um bolsinho que você pode abrir aqui. Ele é bem estruturado. Tem ombreira. Bem acinturadinho aqui, ó. Tá vendo? Que ele dá uma fechadinha aqui. Muito lindo. Ó. Adorei. Vou mostrar pra vocês um outro espelho lá, tá? Pra vocês verem com iluminação melhor. Mas esse laranja tá lindo, gente. E não é transparente, viu? Nada é transparente. E não marca nada também. Ó, ele parece que é mais curtinho aqui. E um pouquinho mais compridinho atrás. 6 a.m. And I'm up again. I got tired eyes. Need a cup of blend. That's right. In the a.m. That's my only friend. No light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, I move fast and climb. A gente não me aguentei e coloquei ela com esse tricô. E olha que lindo que fica também. Eu fiquei apaixonada, gente. Muito lindo. Eu adorei essa combinação. Super alegre. Super jovial. Casual. Criativo. Perfeito. Blazer ou tricô? Ou os dois. No meu caso é os dois. Finalizando aqui, meninas, com mais um vestidinho que eu achei também uma graça. E ele tem um tecido bem gostosinho. Parece que tem bastante algodão, sabe? A alça aqui, ó. Toda trabalhada aqui. Trançada, sabe? Que deu todo um charme. Eu amo esse tipo de decote. É estilo mais nadador, né? Aqui ficou um pouquinho largo, ó. Nas laterais. Então eu não sei se o PP ficaria bom. Pode ser que o PP ficaria apertado no restante, sabe? Então aí teria que dar uma ajustada aqui. Porque eu tenho pouco gosto. Olha essa linha aqui. Eu achei bem bonita, gente. Trouxe uma linha aqui que dá a impressão que eu sou até mais alta do que realmente sou. Isso que eu já sou alta. Tenho 1,70m. Olha que lindo atrás. Eu amei. Então, aí esse ajustezinho aqui, ó. Eu acho que seria ideal ao invés de pegar um PP, sabe? Porque eu acho que o PP ficaria muito justo no quadril. Então eu acho que não daria certo. Não sei. Mas olha só. Eu achei bem bonito. Principalmente o que mais amei foi esse corte aqui. Essa alça traçada. Trançada, né? E as costas. Ó. Bem bonito, né? Dá pra ver? E os desenhos das linhas são diferentes, ó. Aqui é mais diagonal. Aqui é mais vertical. E atrás também, ó. É diferente. Umas linhas das outras. Eu achei muito bonito. E eu não achei que ia ficar tão bonito não, viu? Esse aqui fora que viu o vestido e amou também. Já pegou um e falou que vai levar. Porque ela viu no meu corpo, gostou e já pegou e já levou. Então pra vocês verem como ele realmente é bem bonito no corpo. E super confortável, gente. Tecido grossinho. Muito, muito lindo mesmo. O que vocês deixaram? Gostaram também? E é isso, gente. Vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham gostado das combinações que eu fiz. Vou deixar todas as peças na descrição ou nos comentários fixados. E minhas medidas também, tá bom? Então não deixe de comentar da opinião de vocês que eu adoro saber. Adoro conversar, bater papo com vocês. Então é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí